Muito bem, estamos de volta no Conversas Cruzadas dessa noite. Estamos discutindo corrupção, novamente, por mais que o assunto seja recorrente, mas ele também é recorrente na sociedade. Então, nós não temos como nos mantermos alívio a essa realidade e não falarmos do assunto. Eu falei há pouco na abertura do programa sobre a Operação Ávide Rapina. A gente não vai entrar em detalhes aqui, não vamos discutir temas muito específicos da operação, mas para que a gente saiba do que nós estamos falando, porque eu quero puxar um gancho também para conversar daqui a pouco aqui na mesa com os nossos convidados, nós vamos exibir uma reportagem explicando para você e relembrando o que é e como aconteceu essa operação, quem foi envolvido e os principais fatos sobre ela. Vamos ver. Edenaldo Lisboa da Cunha, o Feijão, presidente do clube que organiza o Carnaval de Rua em Santo Antônio de Lisboa, aparece no relatório da polícia cobrando explicações de Badeco sobre a licitação de montagem da estrutura da festa deste ano. Feijão diz que apenas alertou o vereador que a empresa que montaria os palcos e todo o sistema de som não teria tempo de fazer o trabalho porque a licitação tinha ficado em cima da data do Carnaval. Eles resolveram cancelar a licitação, repassar ao promotor do evento o valor cotado pelo menor preço para a contratação de uma empresa que pudesse executar o serviço de montagem de Carnaval de Santo Antônio de Lisboa, que não é pequeno. O presidente da associação Avante diz que não houve irregularidade no processo. Nós estamos eximados de qualquer responsabilidade, qualquer acusação de fraude ou participação de qualquer esquema nisso que estão acusando e que estão falando aí na cidade. As acusações de fraude também recaem sobre um bloco de Carnaval, o Filhos da Lua, que já foi presidido pelo vereador Badeco. Mais uma vez, o nome dele é relacionado no inquérito policial, em uma conversa com o atual presidente, Marco Antônio da Luz, o DU. Segundo o relatório, o dinheiro público que deveria ser usado para a compra de camisetas teve outra finalidade. Nosso plano de trabalho foi muito claro. A gente vai fazer um Carnaval, vamos pagar quem a gente deve e foi isso que a gente fez. O presidente do bloco apresentou uma planilha com os gastos do Carnaval deste ano. As despesas somam quase 20 mil reais. Nenhuma camiseta foi comprada com esse dinheiro, mas o bloco ganhou cerca de 800 camisetas de presente do próprio Badeco. Ele pagou as camisas, mas hoje a gente não sabe de que forma foi pagar essas camisas. A sobra de caixa de cerca de 2 mil reais na conta do bloco, que segundo a polícia teria sido exigida pelo vereador, não foi repassada. Como na concepção dele ele pagou as camisas, acredito eu que ele queria que a gente devolvesse o dinheiro para ele. Só que em nenhum momento a gente poderia fazer isso, por quê? Porque não tem todo um Carnaval para pagar. Outro investigado no esquema, o ex-presidente da Câmara da Capital, o vereador César Faria, se defendeu em entrevista ao Jornal do Almoço e negou as acusações de recebimento de propelho. Eu não pertenço a nenhuma quadrilha, não sou líder de nenhuma quadrilha, e muito menos líder de uma quadrilha que fez um rombo de 30 milhões de reais em fraudes de licitações na prefeitura. O vereador ainda confirmou a indicação de Júlio Caju para a diretoria de operações do IPUF. Ficou claro na ligação que o Júlio é meu amigo, está bem evidente isso. Ele queria essa indicação e eu fiz essa indicação para o IPUF. E ficha limpa e com belo trabalho na prefeitura, por que não ia ser indicado? Logo após a prisão de Júlio Caju com 100 mil reais, dinheiro que segundo a polícia serviria para o pagamento de propina no esquema dos radares, César Faria pediu uma audiência com o prefeito. A conversa está transcrita no relatório da PF. Eu preciso falar com o prefeito, mas eu tenho uma urgência, tá? Diz o presidente da Câmara. César Faria consegue falar com César Júnior alguns minutos depois e diz. Pior que eu preciso falar contigo pessoalmente, com urgência. César Júnior combina de encontrar o vereador em 10 minutos. Logo que eles se encontram, Mamute, chefe de gabinete do prefeito, liga para Júlio Caju. O presidente puxou o prefeito para dentro do carro. Alguma crise? Algum problema? Júlio responde, uma bucha, mano. É uma bucha minha. Que assunto era tão urgente que mereceu uma reunião às pressas dentro de um carro? Houve uma prisão, houve uma apreensão de recursos. O momento desse, sabendo por boatos dessas questões, nós fomos conversar com o prefeito. Para que medidas fossem tomadas. E medidas foram tomadas. Mais de uma semana depois que as denúncias da Operação Ave de Rapina vieram à tona, a Polícia Federal concluiu o inquérito e enviou o documento à Justiça. Agora é o Ministério Público que vai analisar o teor do material para então oferecer denúncia contra os investigados. Outro ponto aguardado era uma definição sobre a CPI dos radares. Mas ficou para a semana que vem uma definição sobre quais os vereadores, que terão a relatoria e a presidência da CPI. A comissão deve apurar se houve fraude no processo entre a empresa que opera o sistema de radares aqui da capital e a Prefeitura. Bom, doutor Marlon, queria perguntar para o senhor no seguinte contexto. Eu geralmente faço reportagem também para a Rádio CBN aqui no período da tarde. E quando a operação estourou, eu estive na Câmara de Vereadores. E o que me surpreendeu foi que circulando por lá, eu ouvi de muitos servidores concursados e também cargos de confiança e de próprios vereadores, uma decepção muito grande, uma tristeza muito grande, pelo fato de que foi-se investigar algo que todo mundo sabia que acontecia e ninguém dizia nada. Então, o problema não era nosso, onde estamos colocando o nosso legislativo, e sim, para que vamos mexer nisso agora? Todo mundo sabe que isso acontece, não tem nada que investigar isso nesse momento. Eu pergunto isso porque eu observei que o senhor também, na produção do nobre deputado, foi instigado, me parece que algumas vezes, para deixar o assunto de lado, não mexer com isso, falar de outras questões que são mais interessantes e mais pertinentes. E isso acontece também, né? Acontece e está aqui na epígrafe do livro. Sim. Eu fiz questão de citar algo que um dos entrevistados me disse. Está aqui, entre aspas. Procure outra coisa para escrever. Tanta coisa para se escrever, vai escrever sobre as belezas de São Luís. Isso o povo adora, a beleza, o glamour. Escreva sobre isso, ou ninguém vai comprar seu livro. As eleições, como elas ocorrem hoje, são uma farsa. Quem vai querer ler um livro sobre uma mentira? As pessoas de menor credibilidade no Brasil são os políticos. Pense em outro livro. E também cuide de sua carreira para ver se você chega ao tribunal. Isso deve ser absolutamente desestimulante. Mas o senhor foi em frente, felizmente. Temos aí uma obra para ajudar a compreender um pouco do que acontece. Doutor Henrique, como é que o senhor observa uma situação desse tipo? Com tristeza. Com tristeza porque não era para ser aquilo que nós esperamos de um agente público. O agente público deveria zelar pelo bom andamento da máquina, pela retidão das eleições. E também, na verdade, identificado o problema, devia estimular as investigações. E também o escritor a escrever sobre o assunto, e não o contrário. Mas infelizmente, o doutor Marlon, que foi a campo e trouxe tantas informações aí, ele pode, mais do que ninguém, nos retratar esse tipo de situação. Infelizmente, né? O doutor Jorge, gostaria de ouvi-lo um pouco sobre isso. Parece que as pessoas, ao invés de, como a gente viu ali numa das enquetes, observarem alguém praticando algo errado e tomarem para si o dever cívico de, na coletividade, quererem o bem, aí é que se encolhem. Aí é que preferem deixar, fazer de conta que não viram, para não se incomodar e para, como o próprio doutor Marlon falou, quem sabe não se incomodar lá na frente, prejudicar uma carreira, sair do emprego. A gente deu o exemplo ali do supermercado na enquete hipotética que a gente fez. Eu acredito, eu faço o seguinte paralelo. Se um de nós é prejudicado através de um furto, nos roubam a carteira, a nossa casa, nós imediatamente somos tomados de indignação, procuramos uma delegacia de polícias, vamos registrar um boletim de ocorrência. Quando isso acontece em relação ao erário público, uma lesão ao erário público, nós não temos essa indignação toda, não tomamos, não vamos a uma delegacia de polícia fazer uma queixa. Acredito que por nos falta uma noção de cidadania, de que nós somos também sócios proprietários do Estado. O erário público é composto com todas as contribuições, com todos os tributos que nós, direto ou indiretamente, arrecadamos quando consumimos alguma coisa. Então, se nós tivéssemos essa noção de sermos sócios proprietários da coisa pública, acho que a nossa indignação seria também muito maior e levaríamos também às últimas consequências. Não permitiríamos que fatos como esse deixassem de ser denunciados. A gente, acompanhando livros históricos, enfim, e trabalhos de outros escritores sobre a história do Brasil, o Laurentino Gomes fez isso muito bem em 1808, já observa que desde aquela época, e eu gostaria de ouvir a professora Carolina sobre isso, a corrupção já faz parte do negócio. Então, as pessoas já não se importam porque sabem que a coisa funciona mais ou menos assim. Será que é por isso que a coisa é tratada tão simplóiamente, em grande parte da sociedade, porque as pessoas acreditam que deva ser assim, sempre foi assim, e que mudar é muito trabalhoso? Falta justamente essa noção de cidadania que a gente vê em outros países? Eu acredito que a corrupção não é algo que não possa jamais ser modificado. Se a gente toma isso como um dado, a gente reifica, né? Tipo, ah, então nós somos corruptos e o Brasil... Na verdade, eu acredito, assim, olhando também os clássicos, né, que tratam do Brasil, e mesmo os livros mais atuais como o de Roberto da Mata, A Casa e a Rua, né? A noção de público, e aí que vocês trouxeram a noção de público no Brasil, ele sempre teve, em termos de valor, né, sempre foi menos valorizado do que a casa, né? Na casa a gente protege, na casa a gente investe, mas a rua é de ninguém. Então, isso tem a ver com o nosso, sim, sem dúvida, com a nossa história, com a nossa composição, com a nossa cultura, e como é que a confiança, os laços de confiança, as relações sociais se dão no Brasil, que tem muito a ver com a proximidade, né? Eu me dou bem com aquele que eu conheço, eu ajudo aquele que eu sei da necessidade, mas aquele outro que está lá distante, eu já não... Então, quando a situação, digamos assim, ela é uma situação que não vai comprometer tanto assim, né, não é tão grave, né? Então, a gente já tende a aceitar mais a corrupção do que outros povos. Por exemplo, o Japão, eu me lembro de uma aluna minha que viajou para o Japão, e ela perdeu uma bolsa com um relógio caríssimo que ela tinha acabado de comprar. E ela ficou desesperada e disse, meu Deus, perdi o relógio. Quando ela voltou ao local, a bolsa dela estava presa num poste. Porque no Japão, quando as pessoas perdem as coisas, eles colocam visíveis para todo mundo ver. Então, a gente percebe, assim, que tem uma relação, sim, né, com a forma como essa sociedade trabalha a questão da confiança, lida com isso. A gente precisa, de fato, né, e isso aí é uma questão, eu acredito que é uma questão de formação cívica, que a gente tem que trabalhar isso, sim, né, com os nossos filhos, desde pequenininhos, né, trouxe o lápis do colega na bolsa, olha, é do seu colega, né, então são práticas cotidianas que vão mudando também a forma como a gente lida, né, com questões grandes. Porque eu penso, transparência é aquilo que você faz quando ninguém está te olhando. Não é o que você faz para mostrar. Você faz quando ninguém está te olhando, você age corretamente, não é verdade? Nós vamos para mais um intervalo aqui no Conversas Cruzadas, e daqui a pouco nós estaremos aqui de volta para continuar o nosso debate, hoje falando sobre corrupção, tentando compreender um pouco as origens e outros aspectos importantes desse assunto para você. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri